Sustentabilidade. De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia produzida aqui no Brasil vem de fontes renováveis. Só em 2020, a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Juntos, os sistemas fotovoltaicos no Brasil representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de 2012 para cá, a energia solar trouxe cerca de 52 bilhões de reais em novos investimentos para o país e gerou mais de 300 mil empregos. Também evitou a emissão de 10 milhões e 700 mil toneladas de gás carbônico no processo de geração de eletricidade. Outra vantagem desse tipo de energia é que, além de limpa, renovável e sustentável, ela reduz os gastos com a conta de luz. Pensando nessa economia, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, em Brasília, instalou duas usinas fotovoltaicas na sede da entidade. São quase 1.800 placas que vão transformar a radiação solar em energia elétrica. Essa energia será convertida em créditos na rede da distribuidora local. Atualmente, a Associação de Pessoal da Caixa, aqui do Distrito Federal, gasta cerca de 50 mil reais por mês com energia elétrica para manter toda essa estrutura funcionando. Com a instalação das placas fotovoltaicas, a expectativa é de uma economia de 70%, uma redução de 35 mil reais na conta de luz. E o valor vai ser repassado aos associados. A única coisa que ele vai ter que fazer é entrar no app, se cadastrar e tirar uma foto da sua conta de energia. E, depois de 90 dias, ele terá um desconto de 15 a 25 reais por mês. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia solar representa 2% da matriz elétrica do Brasil e pode atingir 2,9% até o final deste ano. E, segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país.